A vista para a torre Eiffel foi tudo que ela podia ter imaginado. O cansaço da viagem não foi capaz de impedir que ficasse horas acompanhando a repercussão daquela nova postagem. Os dois mundos de Lohana se colidiram. Ela finalmente havia se dado conta de que sua presença ali se devia a algo que podia ser perigoso. Pelo vidro da janela do carro, viu o reflexo de uma daquelas crianças do vídeo. Lohana olhou por sobre o ombro e não viu nada além da trivialidade de pessoas entrando e saindo do hotel. Finalmente o dia da tão esperada viagem internacional. Duas semanas foram o suficiente para que ela esquecesse os pesadelos e os temores do serviço que iria prestar. Lohana estava tão animada que nada, nem mesmo o olhar de piedade que Lucas lhe lançava seria capaz de ofuscar o sentimento. Ela até que tentou fazer um enigma. A foto de sua mala com a seguinte pergunta, para qual lugar do mundo estou indo, foi um sucesso. Choveram respostas e a maioria das pessoas havia acertado. Paris talvez fosse um destino bastante previsível entre as Influencers, mas Lohana não estava se importando com esse detalhe. Sua intenção desde o princípio era fazer o que todas faziam. Tudo correu bem na viagem e o homem aguardava na saída do terminal segurando uma plaquinha com seu nome. Uma coisa bem cinematográfica. Lohana pensou que se tirasse uma foto daquele homem segurando uma placa com seu nome, renderia uma publicação e tanto. Lamentou ser uma comum brasileira monoglota e não saber falar uma língua universal como o inglês para que ele ficasse segurando a tal placa para uma foto. Bem, talvez ele dissesse não. O hotel era maravilhoso. Lohana não sabia dizer se eram cinco estrelas, mas tinha certeza que era o melhor que já havia estado. A vista para a torre Eiffel foi tudo que ela podia ter imaginado. O cansaço da viagem não foi capaz de impedir que ficasse horas acompanhando a repercussão daquela nova postagem. Foram muitos comentários e muitas visitas a seus stories. Fernanda Marques enviou uma mensagem no privado perguntando se Lohana estava disposta a ter um encontro quando voltasse de viagem. É claro que estou. Lohana respondeu eufórica. Um registro ao lado de Fernanda Marques certamente faria seus números explodirem no Instagram. Seu grande sonho estava se realizando e nada a impediria. Os bocejos foram ficando mais longos. Antes de colocar o celular para carregar e finalmente dormir, deu uma última olhada no feed do Instagram e viu uma publicação de Saulo, seu ex-namorado. Era uma foto dele e da namorada atual numa lanchonete perto da casa dele que Lohana tinha nojo de comer. – Realmente, eu fiz a coisa certa ao terminar com você. Lohana colocou o telefone sobre o criado mudo e dormiu instantaneamente. Paris lhe aguardava no dia seguinte. Como o trabalho era no exterior, Lohana teria alguns dias para se divertir antes de receber a sua ligação para ir até o cliente e executar o seu serviço. Ela estava tão encantada com a cidade-luz que sequer pensava no trabalho que chegou a rejeitar a princípio. Lohana estava imersa naquele mundo maravilhoso onde era uma celebridade. Ela chegou a abrir uma live de uns poucos minutos em um dos pontos turísticos de Paris e foi um tremendo sucesso. Havia quase uma centena de perguntas que prometeu o responder assim que chegasse ao hotel. Lohana achou que se as respondesse fazendo outra live, dessa vez da varanda da suíte, com a iluminada Torre Eiffel ao fundo, o algoritmo a colocaria no topo das opções de busca. Só que recebeu uma ligação do Brasil. Era o coordenador de operações, pronto para dar as primeiras instruções daquele trabalho. Os dois mundos de Lohana se colidiram. Ela finalmente havia se dado conta de que sua presença ali se devia a algo que podia ser perigoso e que nada combinava com todo o glamour da vida que queria que os outros conhecessem. O serviço não iria acontecer naquele belo hotel com uma vista maravilhosa e esse era o principal fator que deixava Lohana apreensiva. Por favor, Deus, não deixe que nada de grave aconteça comigo. Ela balbuciava uma prece enquanto descia no elevador. Um carro elegante a esperava na entrada do hotel. O mesmo sujeito que a recebeu no aeroporto a levaria para o local onde o trabalho iria ser realizado. Para o seu conto de fadas repleto de comentários elogiosos e de pessoas querendo ser como ela, seria o máximo se filmasse a cena onde atravessava a porta do saguão e saísse na calçada onde havia um chofer pronto para abrir a porta do carro para que ela pudesse entrar. Sem dúvidas, isso seria uma coisa que estaria acima de qualquer influenciadora que seguia. Era algo hollywoodiano, que só aumentaria o seu status. Lohana, no entanto, não se ancorou no mundo falso que, em muitas oportunidades, ninguém seria capaz de lhe dizer que não existia. Pelo vidro da janela do carro, viu o reflexo de uma daquelas crianças do vídeo. Lohana olhou por sobre o ombro e não viu nada além da trivialidade de pessoas entrando e saindo do hotel. O homem gesticulou batendo os dedos no pulso indicando que ela precisava se apressar. Lohana assentiu e entrou no carro e em nenhum momento se se sentiu como uma estrela de cinema. Obrigado pela audiência. Para acompanhar os últimos episódios dessa minissérie de suspense, inscreva-se no canal e ative o sininho das notificações. Não espere que os algoritmos do YouTube levem o final dessa história até você. O Sombras Soturnas ainda é um canal pequeno para tal. Para assistir aos demais capítulos dessa e de outras séries, minisséries e contos existentes aqui, acesse a aba Playlist.